Hoje eu vou comprar tudo que a minha namorada conseguir desenhar em 3 minutos. 3, 2, 1, valendo, 3 minutos, B. E ó, lembrando, depois a gente vai batendo lá, tá? É 3 minutos, ó, já passou 20 segundos e você não fez um desenho. Não adianta fazer qualquer garricho, se eu não conseguir, eu vou colocar do lado do item. Não adianta escrever, B, é desenho, é desenho. Jogo, jogo de cara. Não, B, não adianta escrever, não adianta escrever, vai. Cafeteira. Ó, cafeteira, B, se não tiver parecendo uma cafeteira, a gente não vai comprar. E você desenhar... Nossa, essa cabeça é horrível, viu, querido? Mano, B, é aquela história. Você vai levar assim. Não, é só o que você conseguir desenhar. Você vai levar assim. Não, o que é isso? A cesta de lixo já foi metade do tempo. Isso, você sabe o que é? Mais ou menos. Meu Deus, olha os desenhos, B. Ó, B, já foi mais da metade, já tá faltando um terço do tempo, hein. B, tem que dar pra... Mano, o que é isso? Um galão de petróleo? Não, não importa. Não, B, conseguir desenhar, não é dar pra entender. Vai, 50 segundos, vambora. Você sabe o que é isso? Desenha rápido, B. Você sabe o que é isso? Não, a gente vai chegar do lado do item, se não, nem lembrar, não vai levar, B. É só o que você conseguir desenhar. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Tá faltando 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos. Peque da cerveja, né? Ó, e ela tá desenhando outro cesto de lixo. Meu Deus do céu. Não, não é cesto de lixo. O que que tá acontecendo? Não é cesto de lixo. Galera, ó, quem me encontrar já vai fazendo uma aula de desenho aí, ó. Tá acabando, B. 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Vamos pro primeiro item. Parece. Qual que é? É o Monster. Aí você escreveu 10x. É 10x. O que é isso, B? A lata do McDonald's? Bom, é 3 riscos só. Por que que tem um M junto, B? É o M da Monster. Tá, ó, eu diria que tá uns 70% parecido. Vai, pode levar. Eu achei que você ia desenhar 10 latas. Não, eu ia ter tempo pra isso. Então vai lá, pega aí as latas. Tá bom, ó, o primeiro Monster passou. Tá, tá certinho. É isso, é esse sabor azul mesmo. É isso mesmo. Então o primeiro item já foi. Segunda coisa que você falou, que você achou que desenhou, foi uma toalha, mano. Isso aqui não tá parecendo uma toalha, B. É uma toalha, tem até movimento. São só duas, né? Uma grande e uma de rosto. Não, B. Não. Isso aqui você não colocou quantidade. Não, B. É uma de rosto e uma grande. Eu coloquei. Então é uma grande e o B. Não. Tem que tá aqui certo no desenho. B, você tem que respeitar. Não, não. Você tem que respeitar. Acabou, acabou. Você tá precisando. É uma de cada. Então vai ser só pra mim essa toalha. Tudo bem, velho. É uma de cada. É pra você, velho. Tá, pelo movimento tá parecendo uma toalha mesmo. Tá, então tá bom. Então tá bom. Tira, mas é uma de cada só. Vamos ser honesto. Não, B. Não, B. Não, não. Parece aonde, velho? É pra confundir quando anda no Expresso. B, se isso aqui tivesse na propaganda dessa loja aqui, eles iam vender cafeteira nenhum. Juro. Não é pelo preço. É, sim. Não é, não é. Eu te daria. Mas isso é desconstrução da garrafa. Não, B, isso não tá parecendo uma cafeteira. Se você quiser, eu deixo você levar uma xícara. A gente tem que seguir as regras. Vamos ser honestos. Ah, isso é uma grelha? Não, isso é uma grelha, né? Acabou. Não é uma cafeteira. Pega uma xícara, tá bom? Uma só. Uma só? Só tem uma aqui, B. Você sabe as regras. Vambora, pega isso aí, B. Pode ser essa. Essa aqui. Tá bom, tá bom. É uma xícara, tá? Tem que ser com essa alça, senão eu não respeito as regras. O que que é isso aqui? Casal Garcia. Ué, uma garrafa? Não, é, tá lembrando. Pode levar? Pode, tá parecido. Pode levar. Os 10? Pode levar os 10. Mentira. Vai. B, eu sigo as regras. Pode pegar os 10, vai. Só quero ver. Você vai colocar debaixo do seu travesseiro, porque não tem onde guardar, tá? Olha isso. Esse é o dia mais feliz da vida dali, ó. Tá vendo que começou justo? A cafeteira não dava, B. Por mim mesmo, pela minha saúde, eu acho que 5 tá bom. Você pode levar 10, B. Não, mas eu acho que eu exagerei. Eu fui muito gananciosa. Posso pedir outra coisa? Não precisa pensar em mim, não. Eu posso pegar 5 toalhas agora? Não, isso pega mais 5 garrafas. Quer ou não? Não, garrafa não. Confundi com as folhas. Mas ó, esse desenho aqui só pode ser um peixe assim, B. Não, assim eu não quero. Eu quero filé do peixe. Não dá pra ser filé. Você não desenhou filé. Eu vou perguntar então pro peixeiro. Se ele falar salmão, eu deixo você... B, tem que ser um peixe assim pra você tirar a pele em casa. Não, eu não quero desenhar um filé. Só desenhar um filé. Você não ia entender. Um losango, aí chegar as pés até tá parecido, entendeu? Isso aqui é um peixe de vivo. Ó, tem vários aqui sorrindo. Qual que será? Coloca ele numa sacola. Não, não é um filé aonde? Então um só. Um pacote só ali, do que tiver. É a melhor oferta que eu posso fazer. Mano, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você tinha que ter desenhado isso, B. B, não tem nada a ver. Eu sou muito bonzinha. Não, vamos... Não, isso não vai passar, B. Não, B, tá igual, B. O igual, B. Não, B, eu sou muito... Ó, essa aqui da Long Neck, vamos ser honestos. Não tem nada a ver. O que é isso? Ó, eu determinei. Realmente, assim, não vai passar. Não tem nada a ver. A gente fazia estrela, é só isso que faltou. Não, B, não foi só isso, né? É. Ficou algumas outras coisas também. Não vai passar isso. Ó, o que que é isso, B? Tapauere. Isso não é o tapauere. Tapauere. Não, tá parecido. A real é que tá parecido, assim, ó. A plástica e as tampas. Vem em cima do outro. Pega um e tira o topo. Qual? Pegou três? Ah, mas é que vem mais uma dentro. Então tá bom, é. Vale, vale. Pega três. Eu não desenhei isso. Vai, não. É que tá escondido, não dá pra ver. Você vai levar ou não vai? Vou. Então vamos pro caixa que acabou, tá? Esse era o último. Vamos ver o prejuízo, né? Porque você é só prejuízo. Eu falei que você podia pegar as dez, hein? Caramba. Não, é cinco mesmo. Dá pra sair de casa com você sem... Nossa, pouquinha coisa. Pouquinha coisa. Olha como você é, né? Quando eu não saio do seu bolso... É só necessário. É uma delícia, né? Só necessário. Baratinha? Baratinha. É, dos prejuízos que você já me deu, não foi o pior, né? Bom, fechamos a compra aqui. Boa, foi. Será que vai? Pediu a senha. Senha. Aí dá pra você dar uma licença, Gilberto? Iiii, dá pra passar mais coisa aí. Tá bom, tá bom.